Bom, bom, people, que sensacional, hein, bicho? É um vídeo de novo no IMDF Forum e parece, né, que o principal elenco aí do filme biográfico do Michael Jackson tem se revelado. Parece que finalmente foi revelado, falta um nome ou outro ainda, mas praticamente ali os principais mesmo já foram revelados quais são os atores que irão interpretar esses papéis importantes na vida do Michael Jackson, né, bicho? E é disso que nós falaremos aqui. Pra você que caiu de paraquedas, né, pra dar um resumão aí sobre esta produção. A cinebiografia Michael é uma produção da G.K. Films, que por sua vez é uma produtora do Graham King, produtor que também está envolvido no filme. E será distribuído pela Lionsgate nos Estados Unidos e pela Universal Pictures internacionalmente, com data prevista de lançamento até o momento para 18 de abril de 2025. As filmagens se iniciaram em 22 de janeiro de 2024 e estão previstas a se encerrarem em 10 de abril de 2024. Logo, a metragem será dirigida por Anthony Fuqua, mais conhecida aí pelo filme Um Dia de Treinamento com Denzel Washington, e também pela trilogia O Protetor, também com Denzel. Tem como produtores ambos co-executores do spoiler do Michael Jackson, os dois Jones, na verdade, o John Branca e o John McClane. Graham King, que já esteve envolvido aí na produção de Bohemia Rhapsody, o filme biográfico aí do Fred Mercury, e também David B. Househalter. O roteiro fica por conta de John Logan, mais conhecido aí por ter escrito uns filmes mais recentes aí do 007, como Operação Skyfall e o Contra a Spectre, e também o clássico O Gladiador de 2000. Agora, para saber mais sobre a equipe técnica, maquiagem, penteado... Já tem um vídeo aqui no canal a respeito, é só você clicar aqui nesse card para você se inteirar. Aqui a gente vai focar mais no elenco mesmo, né? Quem que a gente vai ver na tela do cinema quando a gente for ver o filme. Então, agora que estamos situados, bora lá conhecer os nomes. Michael Jackson. A estreia do rapaz no cinema, na verdade, Jafar é sobrinho de Michael Jackson, filho de Jermaine Jackson. E também temos um vídeo completinho aí sobre o Diafar, se você não sabe quem é, enfim, está aqui no card para você clicar e conhecer mais. O maior projeto do Diafar até o momento foi como cantor, né? Foi o single de Got Me Singing em 2019, inclusive ele gravou o videoclipe aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal. Já a fase mirim do Michael Jackson, ainda lá no Jackson 5, nos tempos de Montau, será vivida por Giuliano Valdi, outro ator aí que, ao aparecer na biografia, fará sua estreia no cinema, né? O menino já viralizou em redes sociais aí, TikTok, Instagram, por conta de dançar caracterizado como seu ídolo Michael Jackson nas ruas. Joey Jackson. O patriarca da família Joseph Jackson, controverso pai de Michael Jackson, será vivido por Coleman Domingo, que tem renome aí por participar de filmes como Lincoln e Selma, e também da série spin-off Fear the Walking Dead. Porém, mais recentemente, ele atuou no filme Rustin, de 2023, que também é meio que uma cinebiografia, conta um pouco da história de Bayard Rustin, uma ativista que mudou a história dos direitos civis nos Estados Unidos no ano de 1963. Neste ano de 2024, Coleman Domingo concorreu ao Oscar de Melhor Ator por este filme Rustin, porém, infelizmente, perdeu para Kylian Murphy e o super sucesso Oppenheimer. Katherine Jackson. A mãe de Michael e de todo o Jackson 5, Katherine Jackson, será vivida por Nitara Carlin Long ou Nia Long, mais conhecida aqui no Brasil, pelo menos, por participar da série Fresh Prince of the Lair, ou Um Maluco no Pedaço, como o Smith, também das comédias Vovózona 1 e 2. Uma leve conexão com o Michael Jackson aí, que eu reparei, pode ser notada no filme Os Donos da Rua, em que ela atua, de 1991, pois este filme é dirigido por John Singleton, e foi através dele que o diretor foi acabar no radar do Michael Jackson ali, até ser convidado para dirigir o curta de Remember the Time, em 1992. Agora, os irmãos de Michael Jackson, assim como o próprio, obviamente, também serão vividos aí por dois atores, né? Um da fase jovem e um da fase adulta. E até agora eles anunciaram apenas os quatro Jacksons, a parte do Michael Jackson, que estão no Jackson 5, né? Vamos saber aí os nomes que irão fazer os irmãos do Michael, e se tiver algum sucesso considerável atrelado a um dos nomes, eu vou comentar. Jack Jackson. Será vivido por Nathaniel Logan McIntyre, na fase jovem, e na fase adulta será vivido por Joseph David Jones, que já apareceu em 16 episódios da série da DC, do Aqueiro Verde, Arrow, em 2019 e 2020. Marlon Jackson será vivido por Jaylin Lyndon Hunter, na fase jovem, e Trey Horton, na fase adulta. Jermaine Jackson será interpretado por Jaden Harville, na fase jovem, e Jamal Henderson, na fase adulta. Este último ator apareceu na série da Netflix Mindhunter. Tito Jackson será vivido por Judah Edwards, na fase jovem, e Ryan Hill, que já apareceu em um episódio da série Grey's Anatomy, na fase adulta. Apenas uma irmã do Michael Jackson foi confirmada no elenco, e é a Latoya Jackson, que será vivida por Jessica Sula, que já atuou no filme Fragmentado, de 2016. Agora que já elencamos toda a família Jackson aí, confirmada, né, até o momento, vamos falar dos outros nomes mais importantes aí na trajetória, na carreira, na vida do Michael Jackson, no decorrer dos anos. Como, por exemplo, John Brank. O outrora advogado de Michael Jackson, responsável por conseguir grandes investimentos na vida de Michael, como, por exemplo, a compra do rancho que viria a se tornar Neverland, ou a compra do famigerado catálogo dos Beatles, John Brank será vivido por Miles Teller. E esse ator aí é facilmente o de maior sucesso até o momento, recentemente aí. Então, muito provavelmente, ele terá o maior tempo de tela do filme. O Miles Teller é conhecido por seu papel como Andrew, em Whiplash, em 2014, Reed Richards, no remake de Quarteto Fantástico, de 2015, e, mais recentemente, aí o super sucesso que salvou o cinema, segundo Steven Spielberg, Top Gun Maverick como rooster, ao lado do Tom Cruise. Diana Ross. A eterna diva da Supremes, e um dos maiores marcos da década de 60 aí pela Mountain Records, Diana Ross era vivida por Cat Graham, que já apareceu no filme All Eyes On Me, que conta a história do rapper Tupac Shakur, de 2017. Suzanne DePass. A profissional que regeu, que ensinou ali, que orientou todos os meninos do Jackson 5, no início de tudo, lá na época da Mountain, Suzanne DePass será vivida por Laura Harrier, que facilmente teve seu maior papel na carreira aí, mais popular pelo menos, ao lado de Tom Holland, no primeiro filme dele como Homem-Aranha, de 2017, De Volta ao Lar, aonde ela viveu Liz. Nossa, que passaraiada do cara, não é? Aonde ela viveu Liz, que era uma colega de classe ali dele. A atriz também já apareceu no polêmico Infiltrado na Clã, de Spike Lee. Fala pessoal, se você quer contribuir com a Rede Media Fan Forum e todos os seus projetos, basta adquirir um dos livros que eu traduzi exclusivamente, tanto o All The Songs, todas as músicas, como também o Remember The Time, protegendo Michael Jackson em seus últimos dias. O link para a compra dos dois está aí na descrição do vídeo, é só você ir lá e clicar e fazer a sua compra. Barry Gorby. Já o todo poderoso responsável pela visão artística, pela genialidade criativa que guiou os meninos do Jackson 5 no início de tudo, o dono e fundador da poderosa Montown Records, Barry Gorby Jr., será vivido por Lauren State, que curiosamente já viveu o papel de Quincy Jones em outra biografia, Ray, com Jimmy Foxx, de 2004, que conta a história da lenda Ray Charles. Ele também atumou num filme muito popular, Crash no Limite, de 2004. Quincy Jones. Já outro responsável por guiar e orientar Michael Jackson com decisões, tendo produzido os três álbuns de maior sucesso de Michael Jackson, o lendário produtor Quincy Jones será vivido por Kendrick Samson. Ele já apareceu em episódios das séries How to Get Away with Murder e Vampire Diaries. Bill Gray. Desportável pela segurança pessoal do Michael Jackson desde a década de 70 e um dos maiores amigos e confidentes do Michael até 2005 em seu falecimento, Bill Gray será vivido por Kaylin Daryl Jones, ator que já apareceu, por exemplo, na série da Marvel Jessica Jones, de 2015. Gladys Knight. Outra atista consagrada aí da década, também um dos principais marcos da Montown Records, e, é claro, também uma das descobridoras originais do Jackson 5. A cantora Gladys Knight será vivida por Liv Simon, atriz cujo papel de maior destaque se deu na série Doing It Wrong, de 2016, e também na série The Power Book 3, de 2021. Dick Clark. O apresentador do American Bandstand, um dos programas de auditório musicais mais populares dos Estados Unidos, e também o criador da premiação American Music Awards. Dick Clark foi muito amigo e parceiro do Michael Jackson, inclusive abrindo espaço ali quando o Michael precisava apresentar algum projeto, alguma coisa. Dick Clark, até o final, foi muito fiel a Michael Jackson, inclusive o curta Can You Feel It, por exemplo, lá em 1980, quem abriu espaço foi o Dick Clark. E ele será vivido pelo ator Kevin Shinnick. Agora tem uma dúvida que ainda não foi totalmente esclarecida, né? Os irmãos atores Peyton Riley McConvely e Reed McConvely, ambos estão atrelados ao filme Michael no IMDB, e creditados como kid, ou seja, criança, menino, menina. Porém, pela aparência dos atores, tudo indica, pelo menos todo mundo está acreditando, que eles devem fazer, respectivamente, Paris Jackson e Prince Jackson, filhos do Michael Jackson. Existem também alguns outros nomes confirmados, como funk foi ao show, dançarino, que muito provavelmente se referem a figurantes, né? E muitos desses nomes ainda irão aparecer no decorrer dos meses. E pode-se dizer que praticamente o elenco completo, inteiro, o principal, pelo menos, já foi confirmado, embora a gente ainda estranhe a ausência de pelo menos dois nomes, né? Janet Jackson, a irmã do Michael Jackson, e Randy Jackson, o irmão dele, mais jovem, que, inclusive, veio a fazer parte da formação nova do The Jacksons, lá em 1976, né? Então é isso, pessoal, que magnífico, hein, bicho? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, a pedido aí mais do elenco do filme Michael, que vai estrear em 2025. Clica nesse vídeo aqui se você quer saber mais a respeito do Jafar Jackson, o protagonista, né? O cara que vai fazer o Michael Jackson do filme. E se você quiser conhecer a respeito de outro filme do Michael Jackson, o Moonwalker, que ele estrelou lá em 1988, é só clicar aqui. Eu sou o Daniel Jackson, espero que tenham gostado deste vídeo, a gente se vê no próximo vídeo, tá aqui? Brigadão! Foi!